Eu não tenho interesse cara, me desculpa, haha, isso é o que sua boca diz, sua expressão corporal diz, eu... Aí, minha expressão corporal tá completamente abaixada, se é que você me entende, cê é louco? Opa, tudo bom? Tô aqui hoje pra mais um videozinho de Boyfriend Dungeon, vamos descobrir o que a Valéria queria falar comigo, e o que as outras pessoas já estavam falando, que tinha três, eu acho que três pessoas já mandando mensagem, e fazer mais umas Dungeons, avançar no jogo, como de costume, eu acho, e é isso aí, não vai enrolar muito não, eu sempre falo isso, eu sei, eu sei que eu sempre falo que eu não vou enrolar, tá? Mas, é sério, não vai enrolar não, e bora pra gameplay, partiu. Ok, aqui de onde eu parei da última vez, né, vamos abrir meu celular aqui, acho que tá chegando mensagem ainda, porque o jogo salva, mas, enfim, né, deixa eu ver. Cadê? Aqui, deixa eu ver aqui, ó, vamos lá. Cadê? Aqui, ei, eu não conheço o Sander direito, mas eu me sinto mal, eu soube que ele não tem o melhor histórico, então tenha cuidado, que aí tá... Acho que a mulher lá já me avisou, né, eu esqueci, vou falar aqui um valeu papai pra ele, valeu papai. Ah, foi mal, nossa o cara, será que ele, nossa, será que pegou mal isso? Será que ela vai ter mandado mais um ok aqui? Não sei, né, cara, talvez, talvez, não sei, enfim, foi mal aí, Jesse, vamos ver aqui. Gostaria de se encontrar de novo? Eu vou explicar algumas coisas, por favor, calma, pera, ela falou por favor, é logo ela que ela é. Vamos falar aqui um claro, claro, ok. O que é isso? Aqui está uma dica de onde me encontrar, ótimo, até já. Amiga, essa dica foi tão boa quanto a minha vida, tá ligado? Tá fazendo sentido ultimamente, né? Como se eu conhecesse todos os locais aqui desse canto. Ah, tá, tá, fica marcado aqui, então tá bom. Então, não tem nem o que reclamar. É, eu vou dar uma olhada aqui no Champagne-Athroes Zoo. Aqui, deixa eu ver o que tem aqui de bom, entendeu? Bem-vindo, tá, ok, 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 deixa eu ver o que você tem aqui pra mim. Uh, olha só, pai, tem um negócio legal aqui, hein, eu tenho, tem outra, tem uma jaquetinha militar aqui, oceano. Mas eu não quero, né, velho? Nossa, mas só tem coisa bosta, irmão. Velho. Eu não vou voltar não, bicho, porque você não vende nada demais. Engraçado que ali atrás eu tô vendo que tem uns chapéus ali, mas não vem de chapéu, né? E aqui vem de espada. Deixa eu ver aqui, peraí, deixa eu só entrar aqui na loja. Oi, Douglas, você não tepiu, dá só complicar a vida amorosa. Ele tá muito jogando em direto, olha que a coisa. Irmão, você não tem nada a ver com a minha vida amorosa, não, velho. Vai passar por aqui? Compre o que quiser. Ou não, não importa. Lógico que importa, cara, se eu não comprar o que eu... Passo? 20 e quanto? 20 reais, um lingote de aço? Aço? Ah, mano, não tem nada pra comprar aqui, velho. Esses caras... Vou enviar mensagem depois, não precisa, cara. Hum, assim, tá, entendeu? Hum, né? Assim. Eu lembro que eu peguei as receitas de um casaco. Deixa eu só lá dar uma olhadinha. Aqui, eu consigo criar aqui, né? Ó, aqui eu consigo criar um presente. Eu acho que eu consigo criar um presente. Deixa eu ver. O que é isso? Você criou pizza de pepperoni. Espera uma coisinha especial, tá? Eu vou aproveitar que eu vou me encontrar com a Valeria. Daqui a pouco eu vou levar uma pizza pra ela. Então, né? É assim. Eu diria que é uma bela camiseta de anime. É... Jaqueta de couro. Tá. Deixa eu criar uma jaqueta de couro pra mim ver como é que é. Nossa, mas usou muito material, cara. Cara, mas é estilosa, velho. Oba. Ok. Ok. Deixa eu ver. Não dá pra criar boné. Vamos aqui no espelho. Deixa eu ver aqui minha jaquetinha de couro nova que eu acabei de criar. Nossa, mas ficou style demais, irmão. Olha isso, velho. Ó, ficou style, vai. Não tem nem o que fala. Ficou muito style isso aqui, cara. Eu vou deixar minha aparência assim durante o jogo todo, tá? Nunca vou mexer nisso daqui. Eu não mudo assim na vida. Eu não mudo na vida real. Eu não mudo de couro. Mudo de couro. A não ser que... A não ser que eu tenha vitiligo. Ou seja, o Michael Jackson que ele tem vitiligo. Enfim. Ele tinha... Ele tá vivo, na verdade, né? Você que não sabe, eu sei. Parou de falar antes que... Antes que a Polícia Federal bata ali na minha porta ali atrás. Ele tá espalhando notícias secretas. Tá, olha só. Não tem mais nada aqui, né? É, não tem mais nada. Não tem mais nenhuma... Ah, tem essa loja aqui, ó. Deixa eu dar uma leidinha aqui. O que ela vende? Parece que a Companhia de Balazes de Los Angeles está na cidade. Tá? A essência que... A essência é sobrinha. A essência que mora no seu coração. Não, cara. Meu coração mora a essência... A essência... Clarividentes. Que? Mano, eu não sei qual é o oposto de sombria, cara. Eu esqueci. Enfim, né? Ah, não, não, não. Calma. Não é essa que sai. Eu fiz a compra? Eu fiz a compra de quê, irmão? Irmão, o que eu comprei, velho? Mano, o que eu comprei? Gente. Mano. Mano. Não era pra não ter comprado nada? Eu juro pra você que não era pra não ter comprado nada, velho. Mano, o que eu comprei? O que eu comprei, velho? Meu papai do céu, velho? Eu não comprei nada, cara. Ah, eu não comprei nada. Eu tô com 86 reais ainda. Você é louco? Você tá louco? Você tá louco, mano? Eu fiz a compra de quê, mano? Tá doido? Nossa, eu pensei que eu tinha gastado dinheiro com o ingresso do bar level. Ele ia ficar muito revoltado. Meu soldo de dinheirinho, velho. Tá, olha só. Eu vou lá no encontro. Só tem isso pra fazer. Só tem um encontro pra fazer. A gente vai no encontro pra aumentar a afeição com ela, então. A galera está sentada no banco do parque olhando para os patos. E a taputa, hein? Taputa. Ela fica feliz em te ver. Ei. Ah, olá. Você veio? Estou feliz. Eu não tinha certeza se você viria depois do que aconteceu. O que aconteceu mesmo da última vez? Eu nem lembro, né? Pera, mas ela ficou na minha casa. Rolou um... 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 Eu te pedi pra ir pra casa comigo pelos motivos errados. É verdade. Eu caí no sono. Mas não estou arrependido dos nossos momentos. Nem um pouco. Uh... Eu gostaria de ter sido mais... Não sei. Você parecia que estava com raiva. Motivos errados? Que motivos errados? Hum... É meio complicado. Eu posso falar o que é, mas... O som de um pato a interrompe. Ah... Cala a boca. Cala a boca, pato. Que barulho enorme. Mano, não fala assim com os patos, velho. Eles são... Uma gente fina. Se você... Se eu sabia que você... Curiosidade aqui pra você. Saber que se um pato vê você... Você foi a primeira coisa que ele vê depois que ele sai do ovo. Ele vai te considerar a mãe dele? Pois é. Ele vai ficar te seguindo pro resto da sua vida. É massa ter um patinho te seguindo. Não... Né? Espero que você não seja... Dessas pessoas que alimentam os patos no parque. Na verdade eu sou. Não estou mentindo. Detesto patos. Pera. Ah... Mano. Ah... Cara, mas eu... Porra. Eu alimentaria assim os patos no parque. Eu não vou nem... Nossa, eu não estou nem zoando, cara. Eu alimentaria muito os patos no parque. Se eu estivesse no parquezinho e tivesse patos ali boiando, nadando, sei lá. Eu jogaria muito as fatias de pão pra eles, tá ligado? Irmã. Eu não vou te agradar não. Na verdade eu sou. Você não sabe dos riscos? Me dá a tomar cuidado. Um amigo meu quase perdeu um dedo com o pato. Chegou perto demais com o pão e... Nhaque. Perdeu. Desse jeito. É verdade isso. Valéria ri e suspira. Tudo bem. Talvez eu esteja exagerando um pouco, mas só um pouco. É lógico que o patrô tem dente, velho. Promete não, Riff? Não fui um amigo. Fui eu. Você está vendo? Eu alimentaria os fatos do parque. Estou te falando. Valéria levanta a mão e mostra cicatriz no dedo do indicador. Posso dar... Não, isso aqui é uma coisa que eu não falaria nem fudendo, velho. Posso dar um... Primeiro que é anti-higiênico, né? Segundo que é anti-higiênico. Terceiro que eu nunca encostaria na minha boca, não é nem... Não, mas nem... Foi só um arranhão, vai. Bem, é o que parece agora, mas na época foi um jato de sangue. Um rio. Ô, porra. Tá bom, né? Parece uma cena de um crime. Dá até pra dizer que eu caí como uma patinha. Não... Cara... Ela está arrasada e dá um gemido alto. Vamos fingir que eu nunca disse isso, tá bem? Gostaria de dar um presente? Tá, a gente vai dar uma pizza pra ela. Dá pra apresentar que eu tô aqui? Né? Aqui. Aqui já metemos a face. Mas pera, mas tá numa... Ah, é... Depois do encontro, né? Ah, obrigado. Eu não preciso fazer isso. Acho que não tem problema ser meio boba perto de você. Sinto... Posso ser eu mesmo. Surpresa. Eu sou bem idiota. Eu não ligo. Eu gosto assim. Eu não esperava... Eu gosto assim. Gente idiota. Ainda bem, porque... Acho que não vou mudar. Vou nem fingir ser alguém que não sou. É, tá vendo? Somos dois então, irmão. Porque o pai aqui, ó... Né? Da próxima vez vamos no encontro menos arriscado e sem patos. A face... Tá, mas ela ia me contar alguma coisa. Será que era a história dos patos? Cara. Os ataques causam danos críticos e os inimigos confusos. Uh, agora quando eu dar o... Quando eu dar o rolamento e esse cara confuso eu posso atacar. Mas nós estávamos conversando sobre algo importante antes. Isso, isso aí que eu quero saber. O que que... Ah, lembrei. Eu estava explicando. Jake. Você não precisa explicar. Não, mas pera. Mas se eu falar isso, você pode estar me contradizendo. Eu falei que eu queria saber. É uma coisa pessoal. É uma coisa pessoal. Deixa eu ver. Sim. Uma história mal terminada que acabou me seguindo até Verona Beach. Ah? Aquele cara. Aquele cara, não é? Quem continua aparecendo? O nome dele é Jake. Eu namorei com ele por um tempo. Eu namorei com a irmã dele também ao mesmo tempo. Eles sabiam. Pera, deixa eu reler essa frase. E... Eu namorei com a irmã dele também ao mesmo tempo. Eles sabiam. Eles sabiam. Ao mesmo tempo, eles sabiam. Irmã. Eu estou sem palavras. Espera. Ao mesmo tempo, você namorou com irmãos? Como assim? Como assim? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Como assim, cara? Como assim? Ele sabia, velho? Como assim? Como assim? Como em qualquer relacionamento. Só que com mais conversa, negociações e erros. Estávamos felizes por um tempo. Eu era jovem apaixonado. Aí apaixonada. E achava que ficaríamos juntos para sempre. Eu, Jake e Jessica. Três artistas contra o mundo. Éramos tudo um para o outro. Tínhamos os mesmos objetivos e acreditávamos nas mesmas coisas. E aí? Não vou perguntar que coisas, né? Ganância, ambição e orgulho atrapalhavam a nossa vida. Como atrapalham a vida de qualquer um. É verdade. É verdade. Não seja ganancioso, tá? Não sei... Na verdade, olha só. Ganancioso você pode ser um certo... Só um pouquinho assim, tá? Ambição também. Ambição você tem que ter muita. Mas orgulho não. Não seja orgulhoso para as pessoas, não. Fica a dica do Mano Douglas aqui. Como atrapalhar uma vida de qualquer um. É verdade. Jessica queria mais. Mais reconhecimento. Mais aventura. Mais tudo. Eu queria que as coisas permanecessem como era. Bobagem minha. Nada permanece do mesmo jeito. A não ser o Goku. Eu mudei para a Verona Beach para um recomeço. E Jake me seguiu. Hum, então é um stalker. Interessante. Eu sei que ele não causou uma boa impressão. Mas ele é uma boa pessoa, sério. Pera. Calma. Então quer dizer que tem um ex seguindo ela aqui. E ela acabou de falar que era uma boa pessoa. Assim, cara. Tá ligado? Eu queria... Hum, assim. Ele está apaixonado por você. Não está, né, velho? Vocês brigam muito. Deixa eu ver. Talvez um pouquinho. Ficamos juntos por muito tempo. Isso é estranho? É claro. Mas eu acho que sempre amei mais a Jessica. É horrível, não é? Acontece, vai. Acontece. Tentando compensar isso, sendo uma boa amiga. Tento compensar. Ah, tá. Tento compensar. E Jake, eu não amo mais. Não do mesmo jeito. Mas ainda temos alguns projetos pendentes. Ela dá uma piscadinha pra mim. Projetos de quê? Eu sei que Jake está sendo um idiota nos seguindo assim. Eu vou conversar com ele. Mande-lo parar de fazer isso. De verdade, dessa vez. Bem, chega de falar deste drama. Eu trouxe um presente pra você. Presente? É um boné? Ah, cara. É quase um boné. Quase que eu acertei. É uma boina. Olha só, cara. Nossa, eu quase que eu acertei um boné, velho. Tá, eu queria um boné, mas beleza. Eu vi numa loja de presentes no museu e lembrei de você. Não posso esperar pra experimentar. Você não precisa usar, mas eu acho que cairia muito bem em você. É um boné, tá? Um boné, eu acho que ficaria melhor. Mas sabe, adoraria te mostrar o meu trabalho um dia. Que trabalho? Meus quadros, se você quiser. Claro. Teremos um encontro, então. Eu estou me sentindo inspirada recentemente. Ela falou tchau. Quero saber o que você acha da próxima vez. Tá? Você tem muito no que pensar. Onde cai quando você vai embora. Ok? Então, quer dizer que não rolou um showpin' 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 showpin'? Ele só me fez dormir mesmo. O que aconteceu? Eu não sei o que aconteceu. Ah, deixa eu botar minha boina, cara. Pera aí. Apesar de que... Eu não queria usar a moina, deixa eu ver como é que fica, tá? Deixa eu ver, cadê? Isso aqui? Aí, mano, não põe nada não, ô, 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 ô menina, eu esqueci o nome, eu esqueci o nome dela, Valéria, Valéria, mas eu não vou usar essa porra não, tá ligado? Ô, feio pra cacete, mano, meu amigo, isso aqui você pode mentir pras pessoas, tá? Se ela te der um presente, você achar que ficou ruim quando você chega em casa, inventa a desculpa que você não tá usando, sei lá, fala, ah, ficou bom, mas eu uso em condições especiais, etc, enfim, será? Deixa eu guardar, né? A casa vai na sua casa, você, ah, tá ali, guardado ali, show? Deixa eu ver as mensais aqui, eu tenho que fazer uma dungeon, hein? Jesse, deixa eu ver aqui, vamos lá, vamos lá, puta, mas eu tenho coisa pra caramba, tá, 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 calma, calma, Jesse, calma. Ai, eu não posso subir aqui, velho, isso é bugado, isso aqui é muito bugado, cara, olha isso, que bagulho bugado. Eu quero ler, velho, calma, 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 irmão, irmão, jogo, jogo, mano, mano, porra, jogo, não, calma, calma, não quero responder. O que aconteceu aqui, velho, eu quero muito ler, deixa eu ver aqui, vai, ah, olha, aqui funciona, tá vendo, tá vendo, que é só bugado lá, olha só, olha só, tá funcionando, normal, ó, ela deu até um negócio aqui, ó, dá. Antes de você vir aqui, tem de limpar a casa, não vai estar perfeito, porque eu não sou perfeccionista, mas esse sanduíche de 2016, 2016? Preciso ir para o lixo. Uma porca imunda então, né, velho, ainda guardar um sanduíche de 2016, aí é foda. Eu vou, eu vou avisar quando o cheiro sair, enquanto isso, eu achei umas artes legais no shopping, você viu, deixa eu ver. Aí, tá ligado, vai ficar mandando um monte de foto enchendo a memória do meu celular mesmo? Eu adoro, eu adoro murais, mas eu não gosto de murais não, assim, depende, eu nunca fui no mural, vai. Eu adoro murais. Vamos ver o que ela vai falar aqui. Talvez a gente pudesse ir ver isso. Eu não quero, velho. Para que eu vou falar que eu adorava? Ah, tá bom, vamos lá. Vamos ver aqui, esse aqui agora, deixa eu ver se eu consigo. Cara, eu não consigo ler, velho, porque tá bugado, irmão. E aí, irmão? Vai ficar bugado, ah, olha, até arrastando pra cima tá bugado, ó, 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 ali, ó. Então você está convidado, mano, jogo. Logo, tá, então você está convidado, então você está convidado para o meu churrasco. Eu tô tentando ler pra você, tá? Ah, tá, então você está convidado para o meu churrasco amanhã para conhecer alguém. Tá escrito isso ali, eu tenho certeza, aí colocou uns emojizinhos. Jonah quer muito conhecer você. Ele não se importa se você sair com outras pessoas e não ver problema nenhum. Você vai convidar alguém? Pera, essa resposta... Essa resposta, você vai convidar alguém pra quê? Definitivamente aqui é pra quê essa resposta, irmão? Jonah quer... Pra Jonah? Ou pra... Ou pra um... Mas eu acho que é pra isso aqui, vou falar definitivamente. Deixa eu ver, meu Deus do céu. Diga pra trazer alguma coisa. Ah, tá. Te vejo amanhã, tá? Ok, ok, ok. Então a gente tem um churrascão lá na casa do Jesse. Eu vou convidar a Valera, provavelmente. Prontíssimo com esse fota negra, né? Assim, né? Quero ir para o clube de novo? Ok, mas sem dança. Isso aí. Eu quero ir só pra aumentar o negócio, tá ligado? Ok, eu prometo, sem dança. É um encontro, não é encontro. Sou todo seu, não é todo meu irmão. Ah, lá vem esse cara transformando em espada de novo pro meu lado. Tá, ok. Agora, vamos lá. Eu tenho um encontro com o... Deixa eu ver o nome dele, porque eu já esqueci. Sander. Aqui. Tem. Só. Bora fazer um encontro, então, né? Daqui a pouco eu vou para a arena, né? Vamos lá, vamos fazer o que vai rolar aqui, cara. Você passa um tempo em La Rosa com Sander. Sander, olha para a pista de dança com saudades. Antes de olhar novamente você. Ei, vamos conhecer melhor. Me pergunte qualquer coisa, lindo. Pai do céu, o cara tá tendo a se pedir. Vira-a-a-dura de novo, cara. Vamos lá. O que você faz? Você ama dançar. Então, você é uma cimitarra dançarina? O que você faz, ué? Eu sou dono desse lugar com a Mandy. Bem, ela é dona da maioria das coisas. E eu me contento com o resto. A vida é para ser vivida, certo? Então, para que é muito trabalho? Eu prefiro me divertir. Uh, afeição extra, hein? O que é isso aqui? Passa mais danos quando estiver cercado. Bom, igual se mais tem uma área de ataque manual. Isso aqui é melhor, cara. Mais danos quando estiver cercado, ok? Ok. Sendo ela para você com tanta intensidade que te faz cor... Não vem ver escorar, cara. Mano, como é que é o negócio aí, tá ligado? Se alguém me encara, eu acho que eu saio correndo, bicho. Dependendo da pessoa, tá louco? O foco dele é interrompido pelo celular tocando. Ele olha e guarda. Eu voto no segundo, docinho. Não vá a lugar nenhum, certo? Ai, eu não vou, cara. Eu não vou. Eu só vou sair correndo aqui, cê é louco, né? Cê é louco, irmão? Cê é louco, irmão? Cê é louco? Ele sorri e sai em direção ao banheiro. Hum, ele foi. Você espera. Provavelmente serão apenas alguns minutos, mas parece que ele se foi há muito tempo. Você sente uma coceira. Seu coração palpita. Isso aqui, o nome disso aqui é... É Cafubira, tá? E o nome disso aqui é... Eu esqueci o nome do negócio que faz o coração ficar palpitando assim, tá? Eu esqueci o nome do treco da... Você suspeita de algo, talvez seja apenas... Seumir! Você tá louco, cara? Seumir! Mano, eu vou ignorar completamente. Você reprima o sentimento ao máximo que pode, observando a pista de dança. Eu não reprimi nada porque eu não sinto nada. Você sente um aperto e uma pintura por causa da tensão. Você diz assim que é apenas paranoia. Mano, o jogo tá me forçando a ter uma espécie de romance aqui, tá ligado? Não, eu acredito nele. Fora assim, deixa ele lá. Então, foi de um minuto, Sander volta para ser um menos energético que ele foi... Ele foi, ó... Você sabe, né? Você sabe o que ele foi fazer no banheiro, né? Pois é. Mas para abruptamente. Estou sentindo uma tensão. Aconteceu alguma coisa? Devo expulsar alguém? Não gosto de ficar só. É foda. Você demorou muito, vou falar. Demorei? Me desculpe. Mas eu não estou mentindo para você. Pelo menos, não sobre algo importante. Com quem você estava? Onde você... Mano, por que eu vou perguntar? Deixa o cara, o cara foi no banheiro. Cheirar uma carreira, tá ligado? Deixa para lá. Apenas relaxe, está bem? Nós nos divertimos tanto juntos. Eu quero fazer com que você se sinta especial. Porque você é. Eu gosto de você muito. Tipo, muito, muito. Não gosto, irmão. Mas às vezes eu acabo beijando outras pessoas. E você pode beijar o que você quiser. Rapaz, cara. Está vendo esse logo aqui atrás de você? Se quiser beijar, você pode. Então vamos agir com sinceridade. Eu quero ficar na amizade. Eu não quero. Ok, eu quero ficar na amizade, cara. Vamos lá. Vou perder tudo isso. Ah, eu vou perder, vai. Para que isso, irmão? Pela postura. O que é que é isso? O cara está com a rosa na boca agora que eu vi, velho. De onde você tirou isso, cara? Vou perder tudo isso. Você não vai encontrar uma espada mais afiada do senhor azar o seu. Tudo bem. Ainda podemos curtir como... Podemos. Parei o certo por você, Douglas. Confio em mim. Não confio. Você gostaria de dar um presente, mas eu não gostaria de dar nada. Vou só para casa. Mano, isso aqui foi uma das coisas mais biz... Cara, quem você quer convidar para o churrasco de Jesse? Eu quero convidar a Valéria. Obviamente. Ela aceita e diz que encontrará você lá. Ok? No caminho você compra algo para levar. Eu vou levar? Eu vou levar? Eu vou levar? Olha, refrigerante não é saudável. Não beba refrigerante. Salgadinhos também não. Eu vou levar um bolo. Aqui também não é saudável, mas enfim, né, cara? Eu vou levar? Eu vou levar um bolo, vai. Você se pergunta se isso é bom bastante. Será que Jesse vai rir de você? Você compra mesmo assim? Mano, por que eu estou me perguntando se Jesse vai rir de mim? Bolo parece uma aposta segura. Todo mundo gosta de bolo. É verdade? Estou te falando? Você encontra a Valéria esperando lá. A não ser que ela seja diabética. Esperando lá de fora. Ei, estranho. Ei, estranho. Você tinha minha pauta? Hum, senti. Lógico que eu senti. Você toca a campanha de Jesse, mas ninguém atende. Você escuta o barulho de pessoas conversando e música vindo do quintal. Tá, vamos pular o muro, então. Você dá a volta para investigar. É, vamos pular o muro. Olha só se não é o parente que eu mais amo. Ele não é daqui, então sejam amigáveis, está bem? Algumas pessoas olham para você com curiosidade e erguem o copo. Suas bochechas estão quentes. Ah, você trouxe o bolo. Perfeito. Estamos precisando de algo doce. Oh, não falei? Oh. Eu tenho um olhar especial para festas, filho. E quem você trouxe? Olha só. O cara ficou... Oh, você, de fato. Obrigado por me deixar participar da sua festinha. Sim. Claro, eu trouxe bacalhava feita em casa. Eu não faço a mínima ideia do que é uma blacávola. Ah, cara, a mão pode se esperar. Muito obrigado. Enquanto isso, Douglas, conheça a Jonah. Aqui, conversem. Eu não quero conversar com ninguém. Mano, quem é esse cara? Irmão, quem é esse cara, velho? Ah, mano. Mano, se você tirar a camisa aqui na minha frente, eu juro para você que eu vou dar o TF4. Jesse empurra um estranho em sua direção. Dá uma piscadinha e sai. Não querendo, pelo amor de Deus. Oi, eu sou o Jonah. Jonah, droga. Você sabia disso. E você é Douglas. Quem sou eu? Olha essa pergunta. Você consegue se transformar. Mano, eu vou muito perguntar isso. Me desculpa, cara. Deixa eu ver. Não. 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 Não realmente. Ah, tá. Ah, tá. Só para... Jesse disse que você luta contra monstros? É isso mesmo? Você é... É tipo nossa salvação. Bem perigoso, não é nada demais. Paga bem. Paga bem. Sério, eu pensei que eles pagavam em, tipo, cupons. Não é dinheiro mesmo, cara. Dinheiro de verdade. Dólar, tá ligado? Que dropa de sacolas e eu acho cofres de chuto eles. Eles me cagam um monte de dinheiro na minha frente. Eu estava pensando em tentar ir para a masmorra algum dia, talvez. Jesse disse que você empunha armas lá. É, eu acho que sim, né? Eu perguntei se eu virava uma arma porque eu queria te empunhar. Pera, calma. Calma. Eu não quero empunhar sua arma não, irmão. Me desculpe pelo que eu acabei de falar aqui. Tá? Eu sei que disse que não me transforma em arma. Não, vai. Não, não, não. Eu consigo, às vezes, me transformar num machado. Um machado? Mas eu faço isso com frequência. Irmão, como você faz isso, velho? Eu apenas decido mudar de forma. É como apertar o punho. Talvez eu te mostre algum dia. Não me mostre agora. Eu queria ver de qualquer forma. Eu poderia ganhar algum dinheiro. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Animais? Somente monstros. Eu me pergunto quem decide o que é animal e o que é monstro. Cara, monstros são os meus celulares que têm dentes e vêm correndo para o nosso lado. Eu queria me morder. Mas eu não tenho muita escolha. Querendo eu estar precisando de tanto de dinheiro. Eu quero um pobre tão, velho. Aqui está o meu número. Talvez possamos ir juntos qualquer dia desses, tá? E se quiser fazer alguma coisa, tipo, como humanos, normalmente estou pela praia. Pensar em respeito. Qual é a hora que você junta você e Jonah com um sorriso? E quem é seu amigo fofo? E quem é seu amigo fofo? Jonah, Jonah, espere. Nós já nos conhecemos. Eu conheço você. É você quem sempre compra patos no supermercado, certo? Patos? O que está acontecendo, cara? Eric entra na conversa. Não, o que aconteceu? Mano, como é que você sempre compra pato? Que pato? Para que pato? Vivo? Será que ela come patos ou ela cria patos? Eric entra na conversa. Ah, Douglas. Olá. Poderia beijar sua mão? Não pode, velho. Tá louco, mano? Você é louco, irmão? Você é louco? Você é louco, velho? Vamos você beijar minha mão, cara. Não valeu. Tá louco? Eric faz uma reverência longa e formal. Tá doido? Jonah olha pra você e Eric. Jonah. Ei, Eric. Não sabia que você viria. Você não parece ser do tipo patriota. É porque é 7 de julho, né? Bem, ouvi dizer que o Douglas estaria aqui. Então eu tive que aparecer. Ah, mano. Pelo amor de Deus, cara. Um arromântico do churrasco dos fogos de atifício. Eu pensei que essa seria minha chance. X de quê, velho? Pelo amor de Deus, cara. Muito sutil, mano. Não. Ah, sutileza serve pra combater os negócios. O amor é um campo de batalha completamente diferente. Ah, tu... Cara, vou te falar uma coisa, hein? O que que tá acontecendo? E eu pretendo apontar todos os meus canhões para o meu... Não, velho. Você vai apontar canhão para... Nossa, você vai apontar canhão para o outro lado, velho. Eu não sou um alvo. Não tenho interesse. Sua metáfora é terrível. Eu não tenho interesse, cara. Me desculpa. Ah, isso é o que sua boca diz. Sua expressão corporal diz... Aí, minha expressão corporal tá completamente abaixada. Será que você me entende? Você é louco? Músicas de festas começam a tocar nas caixas de som dentro da casa. Todos começam a falar mais alto. Eric estremece como se... Se tivesse uma dor profunda. Não suporto música moderna. Acaba com a elegância de qualquer momento. Pô, música moderna num churrasco, velho. Ah, bem. A distância faz o coração crescer em paixão, dizem. Então eu estarei longe. Eric foge com as mãos sobre as orelhas. Tá bom. Jonah, está tudo bem, Douglas? Eric realmente enche o saco, não é? Assim. Eu odeio também não é uma palavra muito, muito boa pra se falar, entendeu? Dar de ombros. Pode ser assim, né? Eu não vou falar que eu odeio ele, tá? Porque isso aqui é uma expressão muito estranha pra se falar que eu odeio alguém, entendeu? Vai que... Não, não. Aí é foda. Está tudo bem, valeu. Ok. Você percebe que está tremendo, levemente, com os sentimentos suprimidos. Onde preparar sua confiança? Qual era te dar um sorriso? Esse cara me dá repíos. Eric, Jesse e eu se davam juntos na escola. Ele não tem um coração ruim. Só é muito solitário. Isso não dá a ele o direito de ser um babaca. Mas eu torço pra que ele cresça. Eu já tenho um problema o suficiente, é verdade. Uh, deu coraçãozinho mesmo. Ah, eu também. Todos nós temos. Ok. O fim da tarde passa rápido com uma conversa animada. Olha a folga de artifício 7 de julho. Você come um burger e cogumelo grelhado na linha teno entre a satisfação e a dola. Em um momento, o volume da música diminui e todos fazem silêncio pro observar os fogos de artifício. Enquanto isso explode, você sente uma energia selvagem e romântica. Você precisa... Uh, cara. Hum, calma, calma, calma. Aqui. Aqui é que tá a linha teno entre a selvageria e a romanticidade, entendeu? A gente vai... Eu vou dar uma mentira. Eu não vou resistir. Hum, calma. Beijar de ônibus. Você é louco? Cara, irmão. Irmão, olha esse jogo. Olha esse jogo, cara. Como assim, velho? Isso me deixa meio... Cara, vamos fazer o seguinte aqui, tá ligado? Eu tô tentando conquistar essa galera. Desde quando eu vi ela, né? Eu não sei nem se tem mais... Se tiver mais espadas do sexo oposto aqui, né? A gente tenta. Mas eu tô tentando fazer um hétero aqui no jogo, né? Então, enfim. Vamos... Ahn... Deixa eu ver a Valéria aqui. Uh! Você divide o momento de ternura quando os fogos de artifício chegam ao fim. Uhum. Oh, my. Beleza. Alguém liga a música novamente. E esses foram os fogos. Agora, de volta à festa. Espero que Jess não se importe se eu for embora agora. Tenho um trabalho e quero fazer hoje à noite. Trabalho pra quê, velho? Ah! E celebrar. E celebrar colonizadores imperialistas não é muito a minha praia. Mas foi divertido, hein? Foi bom conhecer você, Jonah. Tchau. Valéria, dá um beijo leve na sua bochecha ao sair. Te vejo depois. Ok. Um cansaço profundo tomar contra você. É claro que a Valéria acabou de chupar aqui. Porque, né? Ela foi lá em casa e eu encosto... Respirou no meu cangote. Eu dormi da última vez. Vou citar boa noite a Jessi e a Jonah e volta pra casa. Ok? Uh! Ó! Foi, foi. Foi bom esse aqui. Foi, foi. Eu diria... Eu diria que esse encontro aqui foi de veras interessante, hein? Deixa eu ver aqui. Mensagens. Jessi. Deixa eu ver. Nossa, começou. Mano, a mensagem desse cara é bugada, velho. Olha isso, mano. Eu não consigo. Ah, mano. Tá. Mas é aqui, né? E aí? Como foi, churrasco? Muito romântico, certo? Você venceu. Realmente ele venceu, né? Eu sabia. Honestamente, eu acho que minha missão aqui está cumprida. Você conheceu pessoas ótimas. Saiu em alguns encontros. Acho que posso me afastar e deixar você fazer suas coisas pelo resto do verão. Tudo bem? Olha. Ele que me arruma os encontros, né? Assim, cara. Assim. 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 Posso conhecer pessoas não, mas através dele. Mais encontros. Tá. Mais encontros. Tá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver o Sandro aqui. Ei. Obrigado por ter vindo outra noite. E não vou estar na cidade durante o verão. Sério? Por que não? Eu queria testar o machadão. É, desculpa. Talvez a gente se veja depois numa outra oportunidade. Se você voltar pra cá no outono, eu posso te mostrar uns lugares legais pra surfar na ilha. Que ilha? Pera, mas eu tô numa ilha aqui, né? Que ilha? Mas eu vou perguntar de um jeito. Ilha Verona. A balsa não está funcionando agora. Espero que você passe o melhor verão da sua vida aqui. Queria que você... Não queria, né? Valeu. Não queria que ninguém estivesse aqui, né? Não sei o que... Acho que a gente vai acabar se encontrando antes do que a gente imagina, tá? Tá, ó. Uh, tem que ir pra masmorra. Vamos falar mais. Tem que ir pra masmorra com o Isaac, né? É verdade, é verdade, é verdade. Só que... Nossa, esse jogo eu não fiz nada masmorrazinha, cara. Eu queria muito ter feito a masmorra. Deixa eu ver aqui. Eu não vou fazer masmorra com o Isaac agora, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas eu acho que já foi de verdade interessante isso daqui. Você não acha, não? Né? Tive um encontro. Beijo à Valéria. Ainda conheci um machadão que eu queria... Eu queria treinar com... Deixa eu salvar o negócio aqui na masmorra, rapidinho. É, não dá pra ir não, tá? Ó. Eu tenho que ir com o Isaac. Aqui na masmorra. No próximo vídeo eu prometo pra você que eu vou. Eu tenho que upar ele, né? Mas esse aqui não deu. Foi muita correria, cara. O tempo é curto, mano. O tempo é curto pra fazer muita correria aqui. Esse salvando aqui não vai sair daqui, não? Rapaz. Acho que vou não bugar, hein? Mas enfim. Esse vídeo vai ficando por aqui, tá bom? Eu espero que você tenha gostado, né? Tivemos um encontro, descobri que a Valéria compra patos no supermercado. Isso é muito suspeito. Tomara que eu volte em diálogo pra me perguntar pra ela sobre isso depois. E... Eu não fiz a masmorra, né? Fazer o quê? Mas pelo menos foi produtivo. Acho que foi produtivo isso daqui. Mas é isso. E se a gente vai ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo. Valeu, falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto